Notícia urgente, justiça determina prazo de 96 horas e multas para reparos de buracos da Copaz em Ipatinga. Essa notícia chegou em primeira mão pra nós aqui no e-mail. Recebemos ela do advogado Marcos da Luz, que diz que o vereador eleito Elias da Fonte entrou com uma ação e a justiça determinou. A gente está ainda apurando se isso é real, se isso é verdade. Entramos em contato com o vereador eleito Elias da Fonte, que disse que é pra gente aguardar e ele vai fazer um vídeo a respeito do assunto. Mas a notícia nós vamos dar. Se é eu mesma pessoa, isso aí nós vamos descobrir com o tempo. A gente está tentando averiguar os assuntos. Todos, se você quiser saber, a notícia está no nosso portal atvdopovo.com.br O link está aqui pra você ver. Mas a gente vai fazer um resumo do que está acontecendo. Acompanhe comigo. O juiz de direito Luiz Flávio Ferreira, de Ipatinga da Vara, da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Ipatinga, concedeu na tarde de terça-feira, dia 8, a tutela de urgência para determinar que a Copasa promova a recomposição de pavimentos necessários no município no prazo de 96 horas sob pena de multa diária de R$ 1.000. Bom, nós conferimos no PJE, que é o local certo da Justiça, e aí a gente encontrou o seguinte. Veja comigo. O número do processo é esse. 50-22-105-40.2024.8.13.013. A ação movida, a ação popular, é público, então nós podemos divulgar. Isso aqui não está em nível de segredo de justiça. Qualquer pessoa pode acessar isso. A ação popular, Elias Moreira Júnior versus Copasa. A gente entra dentro e a gente encontra isso aqui, olha. Participante Elias Moreira Júnior, CPF do autor Taísse Público, Yara de Lima Martins, advogada, e Marcos da Luz, evangelista. Quem que é essa pessoa? É o polo ativo participante 1. Vamos lá, vamos ver. E a gente desce contra outros interessados. Polo Passivo, Copasa, e outros interessados, município de Ipatinga e Ministério Público, certo? Então, olha, foi do dia 2 de outubro, 4 dias antes das eleições. Interessante, hein? Certo? Distribuído por Soteio, certo? 2 de outubro, olha lá. Decisão, aí tem os resultados e etc. Tudo isso está na íngua no nosso portal. Está na íntegra no nosso portal. Para não delongar muito, se você quiser saber a matéria completa, o link está aqui aparecendo em nossas redes sociais. Siga a gente, tiktok, aí, arroba a TV do Povo Oficial. Facebook, Twitter, Twitch TV, LinkedIn, YouTube, Instagram, arroba a TV do Povo, 14 anos. A gente se encontra aqui. Tiktok, 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 t